Se você deixa o like em 3 segundos e comentar Hokage, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado gente? Bora lá lá. Então vamos lá em 3, 2, e ô, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido. Árvore. Mamãe, voltei. Oi, bom dia. Bom dia. Aham. Você não... Estava onde, hein? Hã? Estava onde? Ó, você não tá ligado o que eu tava fazendo. Hum. Eu tava lá na aldeia da areia, né? Aham. Aí eu conheci um moço, que ele era mó legal, ele me ensinou várias coisas e me ensinou que eu tenho o estilo água e o terra comigo. Um moço? Aham. Ele era muito curioso. O terra e o terra junto, hein? Aham. Olha só. Então é o estilo lama. Deixa eu ver, olha só. Ó, ó. Olha só. Ó, presta atenção, né? Ó, pô. Deixa eu ver. Ó. Olha a aguinha, olha a aguinha. O chuitão. Estilo água. Estilo água. O chuitão, ó. E? Outro? E aí essa aguinha não vaza. Ah, tu controla ela. Aham, tá gostando, ó, viu? Olha. Aí eu tiro ela com isso aqui, ó. Ela vazou agora. Ela vazou. Mas isso acontece das melhores famílias. Perdeu a concentração aí. Perdeu a concentração. Mas isso aqui ainda tá concentrado, ó. Deixa eu ver. É verdade. Então, daí o bolso malhou assim, ó. Se você juntar água com a terra, você consegue um novo alimento. Sujeira. Não? Não. Não? Não, Adelie. Não é lama? Estilo madeira. Igual o dele, é. Gostou? Sim. Clones de madeira. Tchum, 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 tchum. O primeiro aí eu fico bem orgulhoso. Ah, falando em primeiro Hokage. Aí eu peguei uma passadinha lá nos Jutsus Proibidos, nos pergaminhos do Orochimara. E descobri fazer o E-Tensei. Aham, descobri fazer o E-Tensei e agora eu trouxe o Hashirama Vida. Quer ver? O quê? Quer ver. Vô, 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 vô. Hashirama. Pera, cabelo loiro. Bivô. Tsunade. Tá uma blurinha vermelha. Trêmur de cabelo loiro. O que é que tem? É verdade. O que foi? Hashirama Seiju. Nada não. O que foi? Bivô. Bivô, é. É, Bivô. Bivô, é. Clone de madeira. Clone de madeira. Clone de madeira. Aê? Jutsu, clone de madeira. E agora? Quanto clone. Como é que é? Tchá, narra. Dragão de madeira. Tchá, dragão de madeira. Me prenderam, me prenderam aqui, ó. Me prenderam aqui, ó. Usa sua força, Tsunade. Ou ficou fraca? Vem lá, depois eu compro umas moedinhas. Eu compro umas moedinhas pra você jogar depois, mamãe. Eu quero. Ela joga ainda? Joga? Claro que eu sempre jogo ainda. Ainda bem que ela não é ninguém importante na vila. Ah, ela já foi a Hokage. Espera, ela foi? Foi? É. Cadê os cofres da vila? Sai, clone, sai. Deixa eu correr. Cadê você, mamãe? Tô lutando com o clone teu. Até agora? Pronto, tirou. Obrigado. Ui, retirou, mamãe. É o vovô, mãe. É o vovô. Como era lá, hein? É o tatuador. Então, se ela já foi clone... Não, Hokage. Se ela já foi Hokage... E eu fui revivido na Guerra Ninja... Aquilo não era um sonho realmente acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Eu tô com o Madari e tudo. Sério? Aham. E ele ficou tudo bem no final? Ah, ele meio que redimiu a você. Aham. Madari finalmente! Ah, mas ele não tá mais aqui, né? Ah, ele foi pra outro mundo, né? Aham. Cilo madeira junto da super árvore de madeira! No meio da rua da vida. Olha que bonita. Achei, não, aquele filho. Bonita a minha árvore. É o meu coração no meio da rua. Aprende tudo com o pivô. É. Juntos desaparecer madeira! Mamãe, mamãe. Uja, mostra a força sua pro pivô. Vai, falou só. Ah, eu conheço a força do Tsunade. Nossa, que força aí. Eu acho que ela tá cansadona. O que que veio na hora hoje? Foi eu que usei a força dessa vez, ó. Eu vou mostrar a força do tipo da mamãe, ó. Deixa eu ver. Ai. Espera. Ai. Você quer me segurar? Não. Volta, não. E... Não. E... Não, porque ele é forte igual a mamãe. Ai, cuidado, ele tá ali dentro, pivô. Não prende eu. Ah, não. Oi, Tsunade. Oi. Não prende. Não prende, porque eu vou ter que descobrir a minha força, não. Não prende. É pivô. Ah, eu vou, a bivô. É claro que ele prendeu. Por que que não prenderia, né? Tchanaro. Tchanaro, é. Aeeey. Não é que todo mundo ficou feliz no final das contas. Não vai. Tá, deixa eu voltar pra casa, então. E se descobriram que é o Endotensie, filho. Ah, o Endotensie... É verdade, né? Ah, tá suave. Relaxe. Confia. Quem é o Hokage agora? Ah, o Hokage? É. Ah, é ó, é o Kakashi, daí vai pro Naruto daqui a pouco Pera, o Kakashi? É? Vou contar pra ele que eu tô voltando à vida Não, eu não posso contar pro Kakashi Vou contar pra ele A Chirama! Você não vai ficar falando da vontade do fogo pra ele também, Daniel? A vontade... Já bem que não teve nenhum Hokage, ele ficava A vontade do fogo Ah, eu tenho que ter Hokage Me contaram que ele ficava toda hora contando E contando umas histórias e umas mentiras Ah, é porque ele aprendeu com meu irmão Não é verdade, ô Tchumidade? Que às vezes ele falava assim Olha só, a grama tá muito verde Isso significa que... Que é o fogo Que amanhã o Konohamaru vai espirrar E eu venho a tirar fogo mesmo Você fez várias árvores Ai, acho que eu tô querendo... Tá decorando a vila? É pra deixar um pouquinho mais verde Filho, a vila... É... É... Não... É muito normal, eu acho Vou trazer o lançador de grama Deixa eu fazer também, peraí Deixa eu fazer um super... Não, filho, não! Tô fazendo uma decoração, mamãe Pera, estilo madeira Um arco de Konoham O jutsu do super portãozão de madeira Aqui, ó Olha, que cinétrico Que ficou esse grama Você tem a mesma aqui que ninguém cai que eu? É, agora eu tô preso aqui dentro Pera O que é isso? Eu não consigo sair daqui Que ajuda? Achei força, deixa eu ver Olha só, gostou do meu portãozão de madeira, mamãe? Ah, eu gostei Eu acho que a Cassie não vai gostar É, é verdade Porque a gente tá meio que... Deixando a vila diferente Tá bonita! É, tamo imadeirando ela Imadeira Imadeirando, é Imadeirando Imadeirando, é Tá Eu vou jogar um jogo Uma apostinha ali rapidinha Não Não Não, é? Por quê? Foi, já apostou muito de dinheiro Todo dinheiro que a mamãe ganhou Ah, agora você tem essa moedinha Ah, eu tenho agora É, de novo? Mais onde, madeira? Chararó Nossa Olha como fez a árvore rápido Gostou dessa técnica? Gostei, adorei Olha Nossa Vai pra frente Mais novo Deixa eu ver, cara, você Não faz, não Asterama Quem me prendeu aqui? Asterama foi tu, cara Cara, tem que ser você Olha Não, cadê a vila? Eu só vejo a árvore agora Eu só vejo a árvore Eu sabia, né, Trevor? O quê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu não consigo ir a ele Quer ajuda? Quero Vem, filho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tá vendo todas essas árvores? Sei Fui eu que criei, sabia? Sério? Aqui não tinha nenhuma árvore antigamente Aê, então é só essa que eu vou criar então Deixa eu ver Não, em mim não, de novo Vou criar em você, papai, ó Papai não, vivo Criei a árvore em você Mas sabe que isso é terça-feira pra ele, né? Relaxa, eu vou regar a árvore Vou regar a árvore Pra ele não ficar muito Vai regar a árvore? Pronto, regue a árvore Regou, é? Tá toda regada a árvore agora Na frente da vila, vem, Manitão? Vai tampar a nossa localização De novo eu Mas é o desafio Dizem que o meu bivô é o deus ninja supremo, né? É, certo Uma batalha super batalhosa Tem certeza? Do desafio Tem certeza? Clone da sobra, clone de madeira Deixa eu ver, eu quero assistir essa batalha épica Então vamos Cadê ele? Vai na frente Vai Ah é? Toma Cunai é? Toma, toma Cunai é? Cunai vai resolver, tem certeza Ah, que resolve? Por que não resolveria, né? Tô sempre Ô Tô 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 Cuidado, filha, essa é uma técnica super especial Eu tô parigando o meu chakra Calma Não, é fazer as mil palmas, né? Tiremos Ah não Prisão de árvores Não preciso de ajuda mais Dragão de madeira também Super sabe o que? Super o que? Mil palmas de dragão de madeira Ah é? Ah é? Mas igual a moto, madeira lixada Eu não Ah é? Super espada de madeira Que? Super espada de madeira Ah, eu acho que essa espadinha de madeira vai fazer alguma coisa em mim Ah, ela tá aqui em dois Cê acha que não? É Cadê você? Tô aqui 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 Aqui, né? Olha, super espada de madeira Parece que essa espada ia resolver alguma coisa Ai 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 Espada de madeira Volta aqui Ah não, eu te gosto muito Ei mamãe, que história é essa? Era só um clone Era um teste Eu sabia Eu sabia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vovó 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 Não precisa ficar bravo Vou recitar o badal Ah, eu vou fecho Eu fecho